E através do Conselho Nacional de Justiça, que a imprensa aqui do Pará tomou conhecimento de que havia vazado uma gravação de uma conversa entre dois influenciadores um tal de Mago das Unhas e Noelle Araújo. Na conversa aparecem os nomes de um juiz, de um promotor público e de um delegado de polícia pedindo uma propina em torno de 300 mil reais na época em que acontecia aquelas prisões por causa do jogo do tigrinho. Naquela época, para liberar o tal joguinho, essas autoridades citadas pediram 300 mil reais de propina. E foi o advogado da Noelle que levou para ela a informação, conversando com o tal Mago das Unhas, a coisa vazou e agora os três estão sendo investigados. Patrulha da Cidade, Marajoara